A secretária de saúde de Pato Branco, Lênia Brandaliz, interrompeu o feriado para falar à TV Sudoeste e fazer um apelo à comunidade. Na Praça Getúlio Vargas, a secretária fala sobre o estado de alerta contra a dengue em Pato Branco. Acabar com o criadouro não depende só dos agentes de endemia. Nós precisamos que a população entenda e nos ajude a acabar com esses criadouros. Às vezes é uma tampinha com água no quintal, uma garrafa com a boca para cima ou alguma água ali depositada que o mosquito vai e deposita seus ovos e daquela eclosão ali muitas larvas, muitos mosquitos vão nascer. Não dá para esperar pelo poder público, é um dever de casa mesmo. Claro, é um dever de casa, porque onde é que estão os criadouros? Estão dentro das casas. Então a gente precisa dessa, dessa, da população para que ela então faça também junto conosco o seu papel do cuidado desses criadouros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Pato Branco tem neste momento oito casos confirmados de dengue. E dois surtos sendo alvo do trabalho dos agentes epidemiológicos aqui no bairro Vila Isabel e também no bairro Bortote, ambos na zona norte da cidade. Nesses dois bairros, onde os casos foram registrados positivamente, foi realizado o trabalho de isolamento numa área de 300 metros do entorno com ações rigorosas de combate ao mosquito vetora. Nós tivemos muitos casos que se confundiram também com a Covid, com essa nova cepa. Então a gente precisa tomar cuidado. De fato, a dengue, ela maltrata as pessoas, né? Os sinais e os sintomas são chatos, vamos dizer assim. A pessoa fica muito moada, muito dolorida. Então o melhor é a gente evitar. Então para evitar, a gente precisa acabar com os criadouros do mosquito. E para isso, além das ações que nós estamos fazendo junto com os agentes de endemia, o ano inteiro e mais intensificado agora, nesse período, é também que a população nos ajude. No Paraná, os casos de dengue iniciam um crescimento em dezembro, permanecendo alto nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O calor e as chuvas intensificadas nas últimas semanas colaboram para a proliferação do mosquito que transmite a doença, o Aedes aegypti. As pessoas precisam ficar atentas começando o trabalho no quintal de suas casas.